1, 2, 3 Tive suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir? Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Imaginando alguma solução Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? É tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? É tudo isso em vão? Tchau! Obrigado.